Hardsoft, informática na TV, oferecimento SCI Sistemas Contábeis 0800 47 0808 As constantes inovações da informática podem ser difíceis de acompanhar E por isso que o Hardsoft reúne as melhores dicas toda semana E hoje o Ayrton tem dicas para a galera de casa exatamente para isso, né? Para deixar o pessoal bem informado Desmistificar a informática É, de uma forma bem fácil Exatamente, então a gente vai responder as dúvidas aí do nosso amigo Gregory Souza de Curitiba, Paraná E do Iago de Campos de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Beleza, vamos curtir também o game da semana com o Anderson E essa semana é violento? Game? Dá para brincar? Como é que é? É tudo leve, tudo bem, bem tranquilo Eu não gosto daqueles games que fica uma escuridão e fica lá dando tiro para tudo que é lado Não, esses faz tempo, né? Agora só tem uns de terror agora que é no escuridão Ah, de terror até que vai, é levinho Mas agora aqueles que fica atirando para tudo que é lado no escuro não dá, né, Ciro? O cara nem entende o game, nada Não, hoje a gente vai apresentar aí o Crazy Steam Bros 2 A gente já apresentou a primeira versão É de naves, né? Uma nave atirando assim naquele estilo antigo, a plataforma Beleza, estilo Star Wars? Não, aquelas naves, lembra aquelas navezinhas que vão assim, daí vai atirando assim, vai andando Bom, você conta também com o professor Ciro, né, que sempre no final do programa traz muita informação para a gente Hoje a matéria... Não, hoje eu vou dar algumas dicas aqui, vamos conversar sobre segurança para acessar o seu banco via smartphone Nossa! Dica de segurança para acesso ao banco via smartphone Bom pessoal, não sai daí porque o Rarsoft hoje vai estar demais, você está vendo, né? Então fica com a gente! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando é que ele quer assim Dentro do buraquinho de plástico Pequeno e está espanado E é num dispositivo que é fino Tá, próximo, Andro Aí, vamos lá Então, próximo Nosso amigo Iago de Campos De Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Ele quer saber qual é a diferença Entre um antivírus E um anti-malware Sabe, Cid? Pois é, claro Antivírus Como o nome diz É vírus Existem outros Tipos Mowers, né? Cavalo de Troia Não sei o que São programas específicos Para tirar, né? É, mais ou menos Tira informação Não está errado Mas assim, ó Os antivírus Geralmente Eles eliminam Os dois casos Atualmente É, deveriam Todo antivírus Aliás, todo anti-malware É um antivírus Mas nem todo antivírus É um anti-malware É que existe Uma confusão Com os nomes É que os dois são ruins É, exatamente Malware é genérico Então é todo aplicativo Que ele vai gerar Algum dano Seja Vai corromper Que seria o clássico Antivírus Vai gerar algum problema De rede Vai se multiplicar O anti-malware Também é um anti-spyware É um keylogger É um sniffer Algum aplicativo Que vai te roubar a senha Só que Ali na década de 90 80 Que isso, né? Deu o boom Na informática Houve a explosão Dos vírus, né? Geralmente eram mais inofensivos Tinha aqueles que deletavam arquivos Tinha aqueles que apresentavam mensagem E tal Então o mais comum Que apagavam tudo Tinha um HD Eles eram mais inofensivos Eles apagavam o sistema operacional Windows Mais inofensivo Então os primeiros Eram mais desse tipo de vírus Que se multiplicava Então utilizou-se o termo antivírus E com o tempo Com a disseminação de outros tipos Como mencionou O anti-spyware Aliás, o spyware Os keyloggers Os sniffers Enfim Aí criou-se outro tipo de ferramenta Que é o anti-spyware Que remove Esses outros aplicativos Que tem Uma metodologia diferente De atuação No computador O pior disso tudo É quando eles não são assim Tão radicais E se concomenda A memória do computador Deixando o computador lento E você não percebe Isso acho que é o pior de tudo Mas não Não considero Hoje com a disseminação Da informática Da rede De home banking Eles querem ficar quietinhos E roubar suas informações Pois é não Pois é Por isso que eu estou dizendo Eles agem com Não com tanto Na surdina Na surdina Beleza pessoal Nosso tempo acabou Valeu Ayrton Obrigado Bom É muita informação É muita gente A gente precisava de mais tempo Aqui para debater esses assuntos Então Não sai daí Porque agora Está chegando aí O game da semana O hard software Volta logo